E aí galera! Beleza? E hoje eu vou estar trazendo outra Gameplode de Transporte Fury 2 no mesmo mapa que é o D.A.N. Quando eu tenho igual, eu já comentei duas cidades de cima. Não sei o que é o projeto. Hoje eu vou fazer um vídeo do meu trem do aeroporto É a instância de aposenturais que eu vou lá sair por aí dentro É uma instância de armazenamento, tudo muito bom, calma Esse é o principal, que é o T.A.N.O.U. Tem outros trem aqui que eu não tenho Tem esse meu daqui da Conect Tem aquele linear azul E aproveitei o passeio Aquele ali é um outro meu da Waterline Isso é diferente Após vocês chegarem na próxima vídeo eu vou trazer Eu sou a Transforme Ali, na doa, ali. Vamos lá. 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 Vamos lá.